Neste domingo rolou a bola para a Copa de Vinópolis da Torção no Autocrim 2022, jogos à volta. A gente acompanhou no campo do CSU o super clássico entre CFC e Azulão Bocajusa. O jogo foi o como clássico mesmo. Chegadas fortes, muita reclamação com a arbitragem, muita dividida e muito lance também de finalização. Mas o primeiro tempo ficou nesse 0x0. A equipe da Azulão Bocajusa reclamou de um pênalti não assinalado pelo árbitro. E o segundo tempo começou. As duas equipes começaram no ritmo acelerado, buscando o gol, o primeiro gol na partida. Aí vieram as substituições, que fizeram a diferença no jogo. Mas quem saiu na frente foi a equipe do CFC. Após o lançamento de bola na área, confusão toda entre os jogadores do Azulão Bocajusa e do CFC, sobrou a bola para M10, mandar para as redes. 1x0, CFC. Logo depois, Gersh, que entrou no segundo tempo, acabou empatando a partida. Após o repórter do goleiro, pegou de primeira, fazendo um belo gol. 1x1. Cruzamento de bola na área. A equipe do Zulão Bocajusa atira e sobra para Kaique. Fazer o gol da virada. 2x1. 2x1. Logo depois, as duas equipes também buscaram gol. Tivemos uma expulsão na partida. Cléssinho, técnico da equipe do CFC, foi expulso do jogo. Fim de partida. 2x1 para a equipe do CFC. Classificado para a próxima fase, para as quartas de final da Copa de Vinópolis, Doutor Sono, Hortocrim 2022. A gente jogou bem, correu atrás, era clássico, dois times muito bem. Pecamos ali na bola parada também, tivemos algumas chances de subirmos, concluir, mas cabeça erguida aí, o time desse também é muito bom e bola para frente agora, para os próximos campeonatos, se Deus quiser. É um jogo difícil, um clássico, uma cidade, não sei se é um dos maiores, mas bem pegado do jogo, as duas equipes de qualidade. Mas nosso grupo é forte, cara, é forte, é uma família. E aí